Bom, o Natal tá chegando, as festas estão chegando e que tal aprender uma receitinha natalina de gintônica pra agradar todo mundo nessa festa? Logo depois da vinheta. Oi, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime e dessa vez eu quero te ensinar uma receitinha natalina um gintônica de natal pra deixar a tua festa aí na tua casa inesquecível então segura só, a gente vai utilizar aqui, lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo no YouTube a gente vai utilizar gengibre, a gente vai utilizar morango, a gente vai utilizar manjericão isso aqui vai ficar uma delícia, então vem comigo, vamos pra essa receita mas antes, antes da receita, eu quero te pedir pra descer aqui um pouquinho a tela e se inscrever no canal ativar o sininho pra você não perder as notificações toda vez que sair um vídeo novo e de repente, você já deixando aqui nos comentários que drink você gostaria de ver aqui no canal Showtime e você ainda não viu e é claro, me segue aqui no Instagram que tá aparecendo aqui na tela pra você poder dar pitaco não só na minha vida profissional, mas na pessoal também agora sim, sem mais delongas, vamos começar a nossa receita a gente sempre começa a nossa gintônica gelando a taça então vamos lá colocado o gelo na taça a gente mexe bem acho que eu posso até dar uma caprichada nesse gelo agora vai vamos girar esse gelo trocar bastante temperatura com o vidro da taça maravilha vamos vir com o nosso strainer e tirar o excesso de água beleza agora sim a gente vem aqui e pega a nossa mini tin e tira primeiro duas fatias finas do gengibre lembrando que todos os ingredientes pra essa receita estão na descrição desse vídeo temos aqui duas fatias finas de gengibre eu jogo pra dentro da minha mini tin eu vou vir com o meu suco de limão o meu limãozinho tai chi e vou espremer por volta aqui de 15 ml beleza agora eu já venho com uma dose de gin lá maravilha e agora a gente coloca gelo na nossa mini tin fechamos muito bem e vamos bater esse gelo junto com o gengibre, o suco de limão e o gin aqui dentro beleza você não vai precisar macerar o seu gengibre porque você já está batendo ele com gelo aqui dentro e ele vai soltar sabor suficiente é só um toque picante que a gente precisa nessa receita agora eu pego o meu strainer, a minha peneira deixa eu ver se não acabou criando mais de gelo aqui na taça criou sempre retirar o degelo e agora porque eu estou tirando esses strainer daqui né e agora eu vou servir com dupla coagem beleza vou adicionar agora a nossa água tônica lembrando, água tônica a gente adiciona sempre jogando direto no gelo ta pessoal bem pertinho do gelo beleza beleza e vamos adicionar aqui 20 ml cadê meu dosador 20 ml de xarope de morango eu te ensinei a fazer esse xarope de morango já aqui no canal você pode clicar no card que está aparecendo aqui em cima e assistir esse vídeo tá? então vamos lá vamos adicionando aqui vamos adicionando aqui eu vou até colocar a empunhadura aqui que coisa linda antes de finalizar a gente vem com um raminho de manjericão vamos bater ele aqui na palma da mão pra soltar bem o aroma vamos colocá-lo ele aqui pra dentro colocá-lo ele se você quiser você pode adicionar ainda pra finalizar algumas uvas passas elas não vão trazer sabor pro teu drink tá? mas elas vão trazer um aspecto bem bonito opa, derrubando tudo aqui bem espalhadas aqui pela taça e finalizamos o nosso gin tônica de natal dá uma olhadinha como é que ficou grátis E agora que você já viu como é que ficou, eu vou provar, né? Porque eu preciso saber se ficou bom mesmo. Hum, que delícia. Conforme você for bebendo esse drink, ele vai ficando mais intenso nesse sabor de morango do nosso xarope artesanal. E é muito legal simplesmente beber esse gin tônica sem canudo, pessoal. Gin tônica é um drink que você pode claramente, facilmente beber ele sem canudo. Até porque muitas das especiarias que a gente utiliza aqui dentro, como por exemplo, o nosso manjericão aqui, eles dão aroma e trazer o nariz mais pra perto da borda da taça faz com que a gente sinta melhor esse aroma e tenha uma experiência mais completa do drink que a gente tá bebendo. Legal, né? Então é isso aí. Boas festas pra vocês. Um Feliz Natal. E eu vejo você onde? No próximo vídeo. Ah, e voltando aqui mais uma vez pra lembrar você de se inscrever nesse canal pra receber mais receitas como essa, mais informação do mundo da coquetelaria. Você pode me seguir também no Instagram que tá aparecendo aqui na tela que eu produzo conteúdos diários de coquetelaria de bartender pra bartender. A gente se vê lá. Falou! Tchau! Tchau!